Nesse vídeo, nós vamos fazer um unboxing e falar um pouco sobre a câmera da xiaomi. Essa é a câmera da xiaomi, comprada lá na banggood, para segurança, porque optar pela câmera da xiaomi, primeiro preço, segundo a gente sabe que sempre são produtos de qualidade e terceiro porque ela tem aquele ecossistema que eu posso integrar diversos dispositivos no aplicativo só e fazer a mesma interação com todos eles, mas vamos dar uma olhada nela. Começa tudo em chinês, esse é um dos problemas com os negativos da xiaomi, sempre é que é tudo em chinês e é o mercado principal deles, ela é bem grande, ah eu não falei demais, uma grande vantagem dela, características, preço dela, ela é muito mais barata que as concorrentes mesmo lá na China, então é um produto aí de 40 dólares, menos de 40 dólares e às vezes tem promoções aí de 35 dólares, 36 dólares se consegue comprar ela e ela tem todas as características de uma ótima câmera de segurança, tomara que realmente funcione. O cabo USB, ela trabalha com 5 volts, 2 amperes é o carregador, o carregador é igual ao do celular, né, só que o plug desgraçado aqui, mas não tem problema, isso a gente pode até substituir por um carregador normal, né, já que é 5 volts USB. Vamos botar um conversor. Vou tirar o plástico. Alguns cuidados, né, ela é uma câmera de uso interno, ela não pode ser usada na rua, ela tem algumas características bem interessantes comparada com as outras. Ela tem uma visão de 360 graus. Esse olho dela aqui, parece um olho mesmo, ele movimenta, não vou forçar aqui, mas ele movimenta para cima e para baixo e ele tem um pezinho giratório que anda 360 graus. ela consegue girar no próprio corpo em 3 segundos. Então ela é bastante rápida e uma das coisas interessantes é que ela aceita a expansão por USB e para o micro SD. Então eu posso gravar, porque algumas só transmitem. Essa grava e transmite. Outra coisa diferencial dela, ela tem um microfone, muitas tem, e ela tem um bom alto-falante também. Com isso ela consegue até conversar com a pessoa na sala. Sensor de movimento e ela ainda é infravermelho. Vamos ligar para ver se tudo isso funciona mesmo. Plugzinho 110-220. E liga aqui embaixo. Já está ligado. Bom, para usar ela, a gente tem que usar o software da Xiaomi. Deixa eu abrir aqui. Bom, vamos adicionar um novo dispositivo. O que que acontece? Esse é um dos grandes problemas da Xiaomi que eu entendo. A Xiaomi tem excelentes dispositivos. Assim, todos que eu tenho usado deles são absolutamente fantásticos. Mas eles criaram uma proteção comercial que eu não consigo entender. de, dependendo do local, tu tem diferentes tipos de dispositivos disponíveis. Então esse aqui é um equipamento disponível na China. Não é disponível para outros lugares. Então eles não aparecem na lista de produtos disponíveis. Então eu preciso trocar o local que eu estou. O pior é que eu tenho produtos que só são vendidos em determinado mercado e não são vendidos em outros. E aí eu não consigo trabalhar no mesmo aplicativo. Então, isso é um problema. Eu estou em outros. Eu preciso mudar para funcionar aqui o Mailan. Ele vai pedir meu usuário e senha de novo. Vamos lá. Então eu me loguei em Mailan com meu usuário e senha. Esse é outro problema. Realmente o aplicativo deles é poderoso. Eu já testei com o Lampadas e ele funcionou muito bem. Mas quando eu comecei a botar outros dispositivos eu comecei a ter alguns problemas. Porque agora eu troquei o servidor. E aí os dispositivos também mudam. Aqui eu tenho outros dispositivos. Que não mais aqueles... Meu abajur que está no outro lugar. Então isso assim... É um pouco chato, né? Quando eu penso em integração entre dispositivos. Claro que quando eu penso em eles individualmente funciona muito bem. Mas na integração que é o interessante da plataforma Ele tem esse grave problema. Mas vamos a câmera que interessa. E está aqui ela. The Fang. The Fang Smart Cam. Ele vai conectar na câmera via Bluetooth. E ele vai pedir para apertar o reset. Agora ele pede para eu conectar no meu roteador. E digitar a senha. Agora ele vai mostrar um código de barra. Um QR Code que eu tenho que botar na frente da câmera. Uma hora depois. Depois de falar muita coisa chinesa aqui ele conectou. Está fazendo... Está fazendo... Conectou a... A internet com ele. Deve estar fazendo algum tipo de atualização. Então já está sendo transmitido pelo Wi-Fi. E aí eu posso remotamente tirar uma foto. Tirar uma foto. Posso gravar. Então estou gravando o que está acontecendo. Agora o que eu queria era mexer nela. Vamos ver aqui. Olha só. Olha só. Ué. O que ele quer ficar lá? Muito chato. A qualidade da imagem também é bem razoável. Bem boa mesmo. Dá para ver bastante detalhes. Dá para ver minha câmera ali. Bem legal. Alô. Alô. Vejam que ele tem um bom microfone. O microfone pega até 10 metros. E com isso a gente consegue ouvir tudo dentro de casa através dela e ser transmitido se eu quiser. Obviamente isso também tem a questão de privacidade, né? Por isso que ele também é um pouco chato com questões de senha e acesso. Não é tão simples assim. E ele permite também que eu fale. Alô. Ih, sei lá o que ele me disse agora. Alô. Alô. Viram? Então eu falo. E ela vai falar. Então se eu tiver alguém em casa eu consigo falar. E ela tem um osvalente bastante forte assim. Isso é uma câmera de segurança. Isso não é uma parte de som. E ela consegue ser bastante forte no som. E isso é interessante para uma conversa. O microfone é bastante sensível, né? 10 metros. E ela tem um som bastante forte. Bem legal para esse produto aqui. A câmera dela é um Full HD. Aqui ela tem um delay, claro. Por causa da rede. O Wi-Fi dela parece não muito forte. Aqui eu perdi uma conexão umas duas ou três vezes com o meu roteador. Sendo que com o tablet eu estou pegando ali metade do sinal. Então ela não pode ficar muito longe do roteador. Mas ela transmite em 1080 a 15 quadros por segundo. Então ela tem um bom desempenho aí. O que mais a gente pode ver dela aqui? Ela tem algumas configurações. Claro, eu vou ter que aprender aqui. Mas bastante interessantes. E o problema dela aqui é tudo em chinês, né? Isso realmente a gente tem que acabar descobrindo algumas coisas. Mas a gente vai. Tanto que eu consegui fazer a configuração dela pelos próprios desenhos. Sem precisar entender o que estava necessariamente escrito, né? Ela é bem simples de configurar. Você adiciona ela no sistema. Vai vir um código de barra. Faz ela ler o código de barra. Dá o senha do roteador. E está pronto. E ela já está funcionando. E ela está dentro do Mi Home, né? Que é aquele aplicativo que tem uma ideia muito interessante. Mas peca na questão de permitir que qualquer dispositivo acesse o Mi Home. E não por região. E é puramente comercial. Não é problema técnico e sim comercial. O que mais a gente tem dela aqui? Ela tem uma questão muito interessante que eu vi na descrição. E eu vou ter que aprender a configurar. Que é. Ela consegue fazer detecção de movimento. Grava só quando tem movimento. Isso uma câmera faz. Mas ela também faz isso com som. Se ela detecta um som, ela começa a gravar pela intensidade do som. Também é bem legal. E ela segue o objeto. Isso é interessante. Não é só que ela grava quando tem movimento. Ela detecta o movimento e segue o objeto se estiver configurada para isso. Isso também é o diferencial dela. É uma câmera de 40 dólares como eu disse. Não tem uma câmera com essas configurações com esse mesmo preço. Vocês podem procurar lá nas lojas da China. Vocês vão ver que não tem. Ela usa 5 volts como eu já mostrei para vocês. 2 amperes. E o mais interessante. Ela pesa 400 gramas. Então ela é relativamente leve. Ela é um pouco grande. Um pouco quadrada. Mas ela se disfarça um pouco no ambiente. Claro que com essa lente aqui que movimenta para cima e para baixo. Parece um olho. A sensação que a gente tem é que tem alguém olhando mesmo. Isso não é muito confortável. Uma câmera mais discreta e mais interessante. Então ela ficou bonita no design. Mas esse olho na frente aqui ficou muito esquisito. E ela tem ainda, eu já te falei também, infravermelho e visão noturna. Aqui do lado ela tem LEDs de infravermelho para fazer a visão noturna. Algumas coisas interessantes dela aqui. Aqui embaixo eu tenho um sensor de movimento. Então eu não posso tapar ela aqui embaixo. Ela precisa ficar fechada. Precisa ficar aberta. Precisa ficar vendo o ambiente. Como eu disse, ela tem uma visão 360 graus. Tem um pezinho de borracha aqui para ficar bem aderente. E ela pode ficar sob um suporte igual ao de câmera. Então se eu quiser botar ela em um tripé, ela pode ficar também. A base não gira, tanto que ela fica ligada na base. É uma base pequena, mas ela gira em cima. Então assim, é um produto bem legal. Vou usar ele um tempo aqui. Certamente vai ser a da minha casa. Pontos positivos dela. Ela tem muitos recursos. Uma câmera de 1080, grande angular, 120 graus. Gira em 360. Muito interessante em termos de qualidade de imagem. Vocês viram aqui, uma qualidade boa. Um delay razoável em uma câmera dessas. E grava tanto em USB quanto em SD. Isso é bastante interessante. As outras câmeras de segurança que eu tenho, elas não gravam se não tiver um dispositivo gravador. É as que grava nela mesmo e transmite. Então, bastante interessante assim. E eu acho que um ponto muito positivo é o preço pelo que ela faz. Isso aqui, botando algumas em casa, tu tem um sistema de segurança completo. Então lá, gastou 100 dólares, 120 dólares. Vai ter três câmeras espalhadas com visão de 360 graus, controladas remotamente e gravando. Não tem isso por aí. Então, isso aqui é realmente muito melhor do que um sistema desses antigos de segurança. Que tu bota uma câmera fixa na parede e grava num DVR. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é o muito mais moderno. Pontos negativos dela. Eu acho que esse olho na frente, que parece que está te olhando mesmo. Um pouco, sei lá, desconfortável. Ela também tem essa questão do sinal, que não é muito bom. Esse infravermelho embaixo não é que seja ruim. Mas se tu tiver alguma coisa aqui na frente, tu vai atrapalhar. Então, se tu tiver um móvel onde eu ia botar na minha casa, que é um móvel que tem uma beiradinha, eu já não consigo usar ela. Eu perco o sinal. Então, mas isso é uma questão mais de posicionamento. O grande ponto negativo dela é o chinês. Porque tem muita coisa em chinês. Então, tu tem que um pouco descobrir, um pouco tentar. E isso dificulta, realmente dificulta. É o único, realmente, ponto negativo, além do olhão. Ela ser grandezinha, ser quadradona, eu não acho feio. Acho até um... Ele é um dispositivo bonito, com exceção desse olho. Se fosse branco, já teve, talvez fosse melhor. Se fosse branco, com íris preto, aí fica pior ainda, mas... Do resto, eu acho que é uma excelente opção de câmera. Eu tenho algumas câmeras aqui em casa. E, sem dúvida, essa aqui é a melhor. Melhor opção. Eu vou ficar usando qualquer coisa muito diferente disso. Se eu me irrite com ela por algum motivo, eu falo pra vocês. Mas, pra quem está procurando câmera de segurança, quem trabalha com segurança residencial, comercial, ou quer usar pra sua loja, né? Pra ter um acesso remoto, né? Que a gente pode usar isso remotamente em qualquer lugar. E eu posso compartilhar. Então, eu posso ter uma pessoa no celular e eu posso dar permissão pra uma outra pessoa, pra um outro equipamento meu poder olhar. Então, acho que é bastante interessante. E lembrando que, estando no software da MIGI, deveria ser totalmente integrável. Eu posso ligar isso com outros dispositivos, como, por exemplo, uma barreira infravermelha que ela tem, ou um sensor de movimentos na casa. E eu posso fazer com que, quando um sensor ativar, ele ative a câmera, por exemplo. Isso tudo pode ser controlado por ele. Também posso fazer com que, se ela detectar movimento, ligue as luzes da casa. Então, tem uma série de integrações que ela faz com os outros equipamentos da MIGI, que são bastante interessantes, né? Como eu disse, tem o problema das barreiras comerciais, mas a gente vai tentando, né? Então, se é uma boa compra, não é? Eu acho que sim. Acho que eu até vou comprar mais algumas. Era isso. E valeu!